A Polícia Militar do Estado do Piauí informa a todo mundo que a Mariana prestou socorro para o meu marido. Mariana é a mulher que atropelou? Mariana é a mulher que atropelou e tirou a vida de um pai de família, do meu esposo. E no boletim de ocorrência está dizendo que ela prestou socorro. Se ela prestou socorro, como foi que a estrelizatura da Rocam pegou ela lá em frente à pedra, pedra não sei o que, em outro local, que ela se avadiu do local com o carro todo quebrado. aonde a população foi que parou ela. Saiu o primeiro boletim de ocorrência do sinistro do momento do acidente, aonde divulga o nome do namorado dela, que ele foi que tirou o carro dela do local. E agora sai o segundo boletim de ocorrência, aonde o nome do namorado dela já não consta mais. Onde tem um boletim de ocorrência que diz que ela dá três entradas, três horas da manhã. Só tem esses boletins? Tem todos aqui, que ela dá entrada três horas da manhã na central de flagrante, e depois o boletim dela aqui, dizendo que ela se apresentou cinco horas da manhã com o pai dela. Se ela saiu do local do momento dizendo que tinha sido escoltada para o hospital do Buenos Aires. Cadê a escolta? Se foi ela que se apresentou. Um boletim do IML, aonde não tem o horário que ela deu entrada, para fazer o corpo ideolito? Eu quero que a justiça me explique isso. É disso que eu estou atrás, da justiça. Pois é, essa senhora está querendo que faça justiça. Então as investigações ainda estão acontecendo, para saber em que situação ocorreu o acidente que culminou com a morte do Juscemberg. Agora uma coisa é verdade, por que a polícia que a tirou de lá não a levou diretamente para a delegacia, só depois que foi levada? Eu não estou entendendo bem isso aí, mas tem que se averiguar se a ação da polícia lá, porque são representantes também da lei, são representantes da paz, da lei e da ordem. E aí não importa quem seja, se é fulano, se é namorado de não sei quem, se é esposa, se é filho. Então tem que levar para o entendimento da polícia judiciária para um delegado, para poder se conversar e saber como vai acontecer todo o inquérito e o desenrolar de toda a coisa. Ela foi ouvida, falou, deu a sua versão, e agora a polícia está investigando para saber se o acidente foi provocado por ela, ou em uma situação de total confusão desse bendito desse sinal, que agora eu espero que essa S-Trans verifique isso, averigue isso. O que pode ser feito? O que pode ser feito? Porque tem hora que o sinal está aberto para um lugar e está fechado para outro. E ia acontecer o negócio desse? Já aconteceu e está acontecendo de novo. Uma situação de acidente, e desta vez com uma vítima fatal. Vamos aguardar aí as investigações policiais e vamos estar do lado dela para que, de fato, aconteça a justiça nisso que aconteceu. Mas só o inquérito, bem apurado, e nós vamos ficar de olho, é que vai dizer e vai responsabilizar. Vamos aguardar. Que coisa, né, rapaz? Tristeza, a gente tem que entender o lado dela, da viúva, né? Perdeu o esposo, pai de família. O cara cuidava lá da família. 44 anos, ainda muita coisa para viver. Vamos falar agora aqui sobre...